Suridão Suridão Triste amor, o amor de alguém Quando outro amor se tem abandonado E não me abandonei Por mim ninguém já se detém na estrada Triste amor, o amor de alguém Quando outro amor se tem abandonado E não me abandonei Por mim ninguém já se detém na estrada